Olá, galerinha! Tia Lorena mais uma vez gravando uma aula de português. Vale ressaltar que estamos aí começando nossa segunda-feira, começando nosso mês de agosto, que o nosso mês de agosto seja muito abençoado. Nós estamos começando também uma semana de revisões. Até o contrário, né? Vamos esperar aí uma posição da coordenação em relação ao livro 3, tá certo? Então, qualquer coisa, a Tia Lorena ou a Tia Claudiane vai estar colocando lá no grupo. Vou começar a nossa aula corrigindo o nosso FA, que foi na aula anterior para casa, não foi isso? A página 35 até a página 38, tá? Tia Lorena vai estar corrigindo aqui, mas vai estar disponibilizando lá no nosso grupo, tá certo? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, você já sabe onde me encontrar. Gente, a página 35 começa com o seguinte. Observe a posição indicada dos quadros abaixo e, em seguida, complete as frases com os pronomes demonstrativos, né? Ou seja, está demonstrando alguma coisa. Aí ele já está dando a dica lá no clipezinho. Próximo de quem fala, presente, tem que estar no presente, né? Se eu já sei que está próximo, eu vou usar o quê? Este ou esta, não é isso? Aí tem o seguinte, ah, flores são para você, estas flores são para você. Se você acertou, coloca aí o certinho. E a outra, que manhã chuvosa, esta. Próxima, tem assim, próximo de quem ouve. Passado próximo, ou seja, esses ou essas, né? Veja, por favor, se essas folhas são as minhas. Letra D. É que foi uma festa. Então, isso é que foi uma festa. Continuando, né? Distante de quem se fala ou de quem ouve. Aquele ou aquela, né? A Tia Larané já falou isso. Vamos ver. Não alcanço aqueles livros. Tenho que pedir ajuda a alguém mais alto. Aí, continuando, a letra F. Sim, era uma época boa para se viver. Aquela, né? Era uma época boa para se viver. Lembrando, gente, que eu vou estar disponibilizando aí no grupo a foto aí da folha do FA, tá? Para vocês também estarem corrigindo. Quem está corrigindo aqui pelo vídeo, vai dando uma pausazinha para poder fazer a correção. A número 2 diz o seguinte, né? Com um colega, você pode aí fazer com a sua mãe, né? Com o seu irmão aí em casa, professora do reforço. Criem frases considerando o pronome demonstrativo estudado. Vocês podem apontar objetos na sala ou na escola, por exemplo. Depois de escrita, vocês terão que fazer a... Como eu estou falando de pronome demonstrativo, tanto pode ser o próximo ou longe, né? Este ou esta, aquele ou aquela. Fica muito pessoal aí a questão das frases. Ok? Eu tenho certeza aí que vocês fizeram, já mandaram até fotos para mim. Página 37. Observe a frase a seguir. Nós também estamos falando de pronomes demonstrativos. Observe a frase a seguir. São outros nomes pelo qual esse inseto é chamado. O pronome demonstrativo esse. Esse aí que está sublinhado, que está aí negrito na frase. Ele retoma o termo, ele anuncia um termo ou ele explica? Ele retoma. Ele retoma que termo, gente? Quando eu falo assim, ó. São outros nomes pelo qual esse inseto... Ó, está retomando o termo inseto. Então, quem colocou aí retoma um termo está correto. Ok? Número 2, né? Complete as frases abaixo com os pronomes demonstrativos adequados. Se você observar no final da frase, eu tenho pronomes demonstrativos que eu vou utilizar para completar a frase. Tenha sempre lembrança. Eu sempre o considerarei. É disto ou disso? Distó. Certo? Com T, ó. Letra B. Por que você está usando vestido antigo? Se eu estou perguntando, né? Esse. Estou apontando, ó. Esse vestido antigo. A outra. Como são complicados dias que estamos vivendo? Estes, né? Estou demonstrando aí uma coisa que não... Letra D. Mês está passando rápido. Esse ou este? Este mês está passando o acordo de tempo, né? A Tia Lorena falou isso na aula anterior. Letra E. Queria aquela jaqueta que ele está segurando. Aquela porque eu estou apontando, né? Uma coisa que está longe de mim. Letra F. Mulher ao lado é minha tia. Esta mulher ao lado é minha tia. Letra G. Não conseguiremos encontrar vizinhas, pois elas se mudaram para outra cidade. Não conseguimos encontrar aquelas, né? Eu estou lembrando de alguém. Aquelas vizinhas. H. Olha quem são meninos que estão no outro lado do parque. Aqueles, né? Se estão do outro lado, estão longe da pessoa que está falando. Letra I. Quadro que estou segurando. Se eu estou segurando, ele está perto de mim. Então, este quadro que estou segurando é muito antigo. Até aí, ok? Número 3 diz o seguinte. Vamos praticar a escrita e, ao mesmo tempo, a utilização dos pronomes demonstrativos. Você deverá escrever uma pequena notícia e utilizar ao menos três pronomes demonstrativos. Pode ser o este, o esta, aquele ou aquela, isso ou isto. Ao final, mostre seu texto para o colega e peça que identifique os pronomes para você. Você pode estar mostrando aí para a sua mãe. Tá certo? Gente, essa foi a nossa correção. Nossa aula de hoje também vai ser bem prática. Tia Lorena vai estar falando sobre verbo e também sobre pronome demonstrativo. Quando eu falo de pronome demonstrativo, você sabe que eu estou demonstrando algo. E quando eu falo de verbo, eu falo de ação. Tia Lorena vai estar falando duas coisinhas sobre o verbo hoje. Que é a questão do modo e do tempo. Modo, né? Indicativo e subjuntivo. O indicativo, eu tenho certeza do que eu estou falando. E o subjuntivo, eu tenho dúvida. Tia Lorena já falou aí nas outras aulas que nós tivemos sobre verbo. Já aí o tempo verbal, eu tenho pretérito, presente e futuro, né? Então, nossa atividade de classe, ela vai estar falando sobre isso, né? Vai estar explanando mais um pouquinho sobre esse conteúdo. E a nossa atividade de casa também não vai ser diferente. Então, você vai tirar de primeira. Eu quero que você utilize, né? Como suporte aí o seu livro 2. Porque vai estar falando aí muita coisa. Vai estar tirando muita dúvida. Tia Lorena vai estar disponibilizando aí no grupo, né? As folhas do UFA. Que nós acabamos de corrigir. Para quem ainda não deu uma acompanhada direito na correção, tá? Então, eu vou estar contando aí com vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Vocês podem me perguntar. Tia Lorena está aqui para ajudar, tá certo? E a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijão. E até lá. Tchau. Tchau.